Salve galerinha do Youtube, voltamos com mais um vídeo aqui galera de mod de Dragon Ball TTT E galera, esse mod aqui é o mod Budokite Kaixing 3 e tá muito mais completo que o anterior Se você não viu, dá uma conferida aí no canal o anterior Porque tenho certeza que você vai se agradar também, é um mod que trouxe nostalgia né Porque tá bem semelhante e esse mod aqui galera, ele está muito melhor que o anterior Então hoje a gente vai conferir aí e vamos dar uma analisada nos personagens Bom, o nome aqui é Dragon Ball Tag Versus né Mas é o Dragon Ball Budokite Kaixing 3 tá Ah, e lembrando, pra você que curtiu o jogo, querer baixar, ele vai estar aqui no link na descrição No primeiro comentário fixado, então baixa e se diverta Bom, a gente já vê que esse menu aqui mudou né E as musiquinhas, já é as músicas que tem no Budokite Kaixing 3 Bom, logo no início a gente vê o Goku O Goku base né E olha só galera, os personagens estão muito semelhantes tá E mano, eu não vou estar falando de todos os personagens Porque o vídeo vai ficar longo Mas eu vou mostrar todos e vocês vão analisar daí Temos o Ubi né Outra atualização que tem o Ubi galera Tranks, Go Tranks, Goku Super Saiyajin Super Saiyajin quer dizer, Goku Transforma Super Saiyajin 4 Enfim galera, tá bem completo esse mod aqui mano Eu achei bem da hora Já comenta aqui embaixo o que você tá achando do mod E comenta se você quer que eu traga desafio desse mod aqui pro canal tá Então, vamos analisando o resto dos personagens E mano, tá completão, tá completão hein Temos até o Zaro né, temos o Zaro nessa atualização Bom, e acabou né Acabou os personagens Enfim Vamos dar uma escolhida aqui no Goku Super Saiyajin 4 Que chamou atenção É Vamos lutar com o Ubi né A gente ainda não vimos O Ubi em ação Vamos ver como é que tá o Ubi E mano, a musiquinha muda agora hein A musiquinha é semelhante ao Dragon Ball lá Olha a nostalgia batendo hein Vamos ver uma cidade aqui né Ah, os mapas galera Os mapas são tudo iguais também Ah, e lembrando Você que for querer baixar o jogo Ele tá rodando é No idioma castelano tá Pra você Pra você não entrar e debug E você vir aqui Dizer que não funcionou Então bota no idioma castelano e Enfim né Vamos Vamos na Meco Z aí mesmo Olha lá Goku 4 E o Ubi Tá bonito mano Tá bonito Tá bonitão Tá bonitão Tá bem completo esse jogo aqui Tá galera Os mapas todos iguais E vamos dar uma analisada aí Nos personagens Como é que tá os poderes O Ubi tá bem apelando Tá bem apelando Eu ainda nem configurei os controles do jeito que eu quero É por isso que Eu não tô conseguindo apertar direito Porque eu deixei os botão muito pequeno Meu louco O Goku cansou mano Vamos Goku Vamos É Uma coisa que eu reparei galera Nesse mod não tem nenhuma anomalia né Os personagens tá bem bonito Bem feitos Inclusive esse Goku Super Saiyan 4 Eu gostei bastante Teve umas atualizações que o Super Saiyan 4 Tava com os rabos todos duros Tava parecendo um É como é que se fala Uma madeira E isso não estraga né mano Os personagens Mas eu gostei bastante hein Dos gráficos aqui Então em HD Claro que no vídeo não vai mostrar Essa qualidade toda tá Mas No jogo mano Tá bem diferente Então Baixa aí E confere Vamos soltar o especial do Goku Super Saiyan 4 Vamos ver como é que tá Caramba Ele tá igualzinho mano Tá bonito Coloco Ele defendeu mano Não mano Nós não vamos morrer sem Sem usar o especial não Bora ver agora Bora ver como é que tá Será que é o punho Mano O punho do dragão Tá igualzinho mano Que foda mano Que foda Os caras se superou muito nessa beta hein Ô louco mano Igualzinho Igualzinho mesmo Ô louco Ubi Se transformou Quem é que vai morrer primeiro galera O Goku tá cansado Vamos ver Ô louco ganhamos hein Mano Gostei bastante dessa atualização mano Então É Já comenta o que você achou E deixa o like aí galera Se inscreve no canal caso não for inscrito E é isso aí mano Baixa o jogo aí Se divirta No próximo mod a gente se encontra No próximo mod a gente se encontra No próximo moda